Quatro em cada cinco veículos quitaram o IPVA 2024 aqui no Paraná. Vamos saber os detalhes com o Felipe Salles, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, e todos que acompanham o Paraná em Pauta. Quatro em cada cinco veículos paranaenses estão com o IPVA 2024 quitado. Mais de 3,6 milhões de proprietários pagaram o imposto deste ano integralmente até o momento. Cerca de 78% da frota tributada. Segundo dados da Receita Estadual, isso corresponde a 5 bilhões de reais recolhidos. Além desse montante, outros 175 milhões foram recolhidos de pagamentos parciais. As últimas cotas do imposto venceram em maio. O total lançado em IPVA no Paraná neste exercício foi de 6 bilhões e 420 milhões. Isso significa que entre quitações e pagamentos parciais, 80% desse valor já foi recolhido pela Receita até o momento. O destaque fica com a cidade de Quatro Pontes. O município da região oeste é o que apresenta o maior índice de pagamentos de todo o estado, com 91% de sua frota de 2.500 veículos, já tendo pago o imposto integral ou parcialmente. Mais detalhes você encontra no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.